Vem cá, Daniel, para você ver como ficou agora aqui, ó. Três compressões elétricas. Buzino, meia polegada na frente. Olha a flautinha, Daniel, ó. Olha o sisteminha de flautinha aí, Daniel. Essa vai para a Guari. Para a Guarina, né? Para a Guari. Para a Guari. Vamos ver como ficou então. Tá doido? Vai ser a mais nova para a cidade. E a Guarina? Vamos ver se ficou funcionando. Sim, Guarina não está, patrão. É nóis.